Música Sem sombra de dúvida uma vitória da organização da sociedade, da sociedade civil organizada ou não, ou seja, dos movimentos todos que, percebendo em tempo ainda a importância da internet para o desenvolvimento da sociedade, se organizou e se fez escutar perante instituições de governo, principalmente, mas também perante a imprensa, perante a sociedade como um todo. E isso ajudou, sobremaneira, o resultado final que foi a aprovação do Marco Civil, primeiro na Câmara de Deputados e logo após no Senado. A aprovação em si, ela tem uma importância muito grande, mas ela não acaba, não resolve o problema e também não termina a luta pela construção de uma plataforma, de um conjunto de elementos que permitam que as pessoas possam entender melhor para que serve a internet. É preciso fazer um processo agora de regulamentação do texto original, dos pressupostos dos municípios e isso exige um trabalho adicional para que isso possa se constituir depois em aplicações reais, na vida real. A luta continua, portanto, e vai ser importante, vai ser grande. A gente vai ter que dialogar permanentemente e ampliar, inclusive, esse diálogo com a sociedade, em que pese a aprovação, o conjunto de pessoas que entendem, de fato, a importância da internet e a importância do Marco Civil ainda é pequeno, é preciso que a sociedade como um todo se aproprie disso, não é um trabalho fácil, mas esse esforço de regulamentação vai permitir que o debate permaneça. Então, tem um lado ruim que é o não estar regulamentado, mas tem um lado bom que é, por não estar regulamentado, nós precisaremos fazer debates continuados, ampliados, cada vez mais intensos, abrangendo cada vez mais gente. Para isso, os espaços, por excelência do debate, da comunicação livre, do software livre, do conhecimento livre, como é o FISD, como é o Fórum Internacional que a gente realiza aqui há 15 anos em Porto Alegre, é absolutamente imprescindível, é absolutamente essencial. Existem outros espaços, como o Latino Air, que vão acontecer ao longo da agenda do ano e nós precisaremos, em todos eles, replicar esse debate, essa discussão. É uma luta, na verdade, para a gente levar para o dia a dia, Então, é fundamental que, através das redes sociais, a gente possa estar fazendo esse debate, essa discussão, compartilhando opiniões que sejam orientadoras dessa construção, que sirvam para a gente levar para a sociedade em geral, para os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, um pouco mais de informação sobre o que é o Marco Civil e qual a sua importância. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho